Dali boy, tchacarai! Boa noite! Boa noite! Eu tava pensando esses dias que eu tava lembrando de quando eu morava com o painho. Era tão melhor. Porra, solteiro, não trabalhava, só fazia jogar bola. Minha obrigação era passar por média. Tava lembrando de quando eu era feliz. Mas não quando eu não seja feliz, eu sou feliz. Porra, eu sou feliz pra caralho, faço o que eu amo fazer, viajo o Brasil inteiro fazendo show. Vocês têm noção do quanto é feliz chegar em cada lugar desse país gigante e tirar um pouquinho do dinheiro de vocês? Isso é maravilhoso! Isso aqui é algo muito feliz na minha vida. Porra, e porra, mas é claro que o sorriso de vocês paga muito mais do que qualquer cachê, né? O sorriso de vocês é o maior cachê que qualquer artista pode ter. Quando dá certo também, né? Porque às vezes a gente planeja a piada, chega aqui, dá a piada, a piada vai lá na rua Augusta e volta gritando, faz um concurso! Tem dia que é triste. Porra, e agora, porra, dois anos e meio que eu tô morando em São Paulo. Aí casa, vem morar em São Paulo, que quando você casa as coisas mudam. Responsabilidade que você não tinha, que você tem agora. Antigamente eu lembro que eu chegava em casa, tomava um banho, deixava minha toalha em cima da cama e esquecia. Vocês acreditam que eu voltava e a toalha tava estendida no varal? Que saudade de manhã! Meu amigo, se eu deixo uma toalha molhada na cama hoje, eu chego, Gabi, boto a minha toalha no lixeiro e o meu ovo no varal pra secar. As coisas mudaram, não é tão simples assim. Mas quem casa tem que saber que tem que ser parceria também, né? Parceria, porra, todo mundo junto. Cada um com suas atividades, todo mundo ajuda todo mundo e é isso que tem que ser. Né, porra? Um faz o café, o outro lava o prato, um forra a cama, o outro bota a roupa na máquina, um mija fora do vaso, o outro pega o revólver. É parceria! Tem que fazer serviço doméstico, isso aqui é um saco. Tem um serviço doméstico que eu odeio, que é faxina. Nossa, como eu odeio. Quem odeia fazer faxina aí? Grita eu. Porra, eu odeio fazer faxina. Se eu pudesse, eu fazia qualquer coisa pra não fazer faxina. Que a faxina, ela tem um poder. Que a faxina, ela tem um poder que ela destrói, ao mesmo tempo, a poeira e a sua vontade de viver. Ela tem assim. Né, do nada você tá fazendo faxina, de repente você se pega todo suado, sentando pra descansar um pouquinho. Né, você, porra, faz a faxina, faxinando o caralho. Porra, aí do nada você senta todo suado, pingando com a vassoura aqui. Aí sai a primeira frase da sua boca, é... Porra. Por que que eu inventei de fazer isso? Nossa. Graças a Deus que já tá acabando. Falta só três quartas, a cozinha e o banheiro. Nossa, cara. Eu admiro muito quem trabalha fazendo faxina, de verdade. Porra, admiro pra caralho de passar o dia inteiro fazendo faxina. É um trabalho, porra, duro do caralho. E eu fico pensando, imagina a pessoa que trabalha fazendo faxina o dia inteiro. Chegar em casa e a casa tá bagunçada. Que ódio. Porra, a pessoa chegar e falar, puta que pariu! A minha casa tá um chiqueiro! Aí sempre tem um filho mais novo pra perturbar com a mãe, né? Que chega e fala, oxe mãe, mas a senhora não trabalha com isso? Então tá tudo certo. Ela fala, tá tudo certo. Só que lá eu recebo. Aqui é de graça. Tome dois reais, pegue sua vassoura e vai me ajudar. É assim que tem que ser tratado. Eu gosto. Serviço doméstico eu acho muito fácil. Tem uma coisa que muita gente odeia, mas eu amo. Que é ir pro supermercado. Cara, eu amo ir pro supermercado. Amo, amo de verdade. Todo mundo que eu conheço odeia. Eu amo. E eu gosto de mercado grande mesmo. Que é pra passar o dia, eu tô de um lar. Eu amo. Não que eu não goste de mercado pequeno. Eu gosto de mercado pequeno também. Agora, se for pra ser pequeno, pra mim tem que ser o raiz. De bairro mesmo, de comunidade. Que é onde eu fui criado. Aquele bairro, aquele mercado raiz. Que o mesmo cara que lhe atende no Malcão dos Frios vai receber o dinheiro no caixa. Esse é o que eu gosto. Você chega e fala, bora Tonho, me dá dez reais de mortadela. Agora, Flávio. Pode ir lá no caixa. Aí você fala. Mas não tem ninguém. Já, já eu chego lá. Chega no caixa. Tonho com a mão de mortadela. Pega no dinheiro. Pega na maquineta de cartão. Vai mijar. Pega na rola. Volta mais dez reais de queijo. É o raiz. Esse é o mercado que eu gosto. Que é o raiz. Mas eu prefiro ir no grande. Eu sempre faço minhas compras no atacadão. Que eu acho do caralho. O garalho é chegando pro mercado já com as caixas. Eu amo. Eu gosto de ir no atacadão. Porque eu gosto de ir na fila do pessoal que é dono do mercadinho do bairro. Que vai pro atacadão comprar pra vender mais caro no bairro. É essa fila. Que é uns conta caras do caralho. Uns carrinhos cheios de caixa. Do nada você sem entender. Olha, por que essa pessoa quer 70 danones? Você fica... Aí você... Eu vou pra essa fila. É a fila que eu gosto de ir. Fila das empresas. Aí eu chego lá. Aí tem três carros na minha frente. Tá barrotado. Fala, mas não sai daqui não. Vou ficar aqui mesmo. Aí o pessoal da minha frente. Pá, pá, pá. E fardo de água. Não, peraí que esse aqui é o ovo. Peraí que tem guaraná aqui. 200 guaranás. Bota aqui. Aí a moça. Pim, 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 pim. 17.700, senhor. Cara, passa aqui no débito. Fala, pô, é isso aí, cara. Quero chegar nesse nível aí. Aí tá eu depois. Fala, próximo. Fala, tô aqui. Ela fala, mas é só o queijo e o refrigerante? Falei, é. Passa aqui no ticket alimentação. Esse é o que eu gosto, cara. Tem gente que fala, não, porque minha terapia é pegar a estrada, escutar uma boa música, sair por aí, ir pra uma ilha deserta, ir pra uma praia deserta, sentar, pensar na vida, fazer uma trilha. Minha terapia é ir pras gôndolas, reclamar dos preços, pegar as informações nutricionais dos produtos, o carrinho cheio de miojo, um sódio do caralho que aquela misera tem. Aquilo é fora. Tu come aquela porra sexta-feira, terça-feira tu tá rotando galinha caipira. Aquilo ali é triste. Pra se fuder, hein? Sai a... Começa a pegar as coisas, entra no mercado pensando em pegar uma picanha pro churrasco, sai com um quilo de coração de frango. Esse sou eu. Esse sou eu. Meu Deus, vou pegar a lista de compras pra ver se o preço tá batendo. Aí eu olho e vejo que quem tá batendo é o desespero. Porque tá foda aquilo ali, tá caro. Você olha, porque você nunca compra só o que tá na lista. Você sempre bota umas coisas a mais. Não, isso aqui vai fazer a diferença, não. Bota aqui. Aí você bota, chega no final, olha a conta, faz... Porra. Quinhentos reais. Dois arroz e um açúcar. Aí liga pra esposa, falou, amor. Ela, oi, amor, já comprou tudo? Eu falo, um. Comprei uma parte, eu acho que o resto eu vou financiar. Tá demais, cara. Tá difícil demais de consumir o mercado hoje em dia. Vocês fazem compra com lista ou sem lista? Sem lista? Ricos. Com lista, sem lista. Eu acho que quem faz compra sem lista é rico. Por que não tá ligando pra porra nenhuma? Foda-se quanto der. Quem tá com a economia tá aqui, ó. E já sabe os preços de tudo. Tá aqui de lado. Arroz, dois pontos. Dois reais. Dois reais, doce sonho. Duzentos. Acrescentam zero. Não, porque quem faz... Eu acho que quem faz compra sem lista é rico. Porque sai botando tudo. O rico, ele se amostra no mercado. Principalmente esse mercado grande, que o pessoal compra um monte de coisa. Ele bota tudo que ele quer no carro. Chega no caixa, a moça, dois e setecentos, sem olho. Ele fala, débito, cartão Black International. Passou, vai querer sacola? Vou. Quantas? Todas. E apaga o cigarro na esteirinha. Ela fala, mas aqui não pode fumar, senhor. Por isso que eu apaguei. Pega o vinho do carrinho. Toma, tá nem aí. Vocês abrem as coisas no mercado pra comer? Eu não vou mentir pra vocês não. Eu abro. Hoje em quando tá fazendo a compra, o cara pega ali um salgadinho, um biscoito. Fala, e o que será que vamos fazer agora? Uma vez eu abri um todinho. Fui pra sessão dos produtos de limpeza. Tava uma senhora vendo o preço da água sanitária e eu de lado. Quem sabe é de porra nenhuma. Tem um amigo meu que ele fala, uma vergonha. Tu, um cara, porra, conhecido. Um cara, porra, uma pessoa pública fazendo negócio desse, abrindo produto pra comer dentro do mercado. Eu falo, falou quem come chocolate dentro da americana. Só que tem uma diferença aí. Ele fala, qual? Eu pago o que eu abro. Cara, eu amo. Uma vez eu tava no mercado, tinha um cara com um carrinho de compras. Isso é verdade. O cara com um carrinho de compras, que é de boa. E do nada, ele de dentro do carro tirava uma cerveja. E uma cerveja andando e olhando ele, de longe. Em algum momento, ele tirou de dentro do carro uma calabresa e deu uma mordida. Eu achei um pouco demais. Ele dava um gole na cerveja, a calabresa. Eu falei, não, esse cara é muito profissional. Porque, porra, tu abriu um salgadinho, um biscoito, um negócio, beleza, mas uma calabresa. Que larica do caralho. Tu tem que entrar pra abrir uma calabresa. Eu fui lá e falei, caralho, irmão. Aí é outro nível, né, pai? Cervejinha com calabresa, ele... E eu vou perder, tem, pai? Vai buscar teu copo. Passei duas horas bebendo com ele. Deu pra perceber que eu já sou fã de degustação de mercado, né? O quê? Pode estar o que for. Se tiver tendo degustação, eu entro na fila. Quero nem saber. Biscoito, leite, É, quem mais tem? Café. O que for. Papel higiênico, eu entro. Ia ser incrível uma degustação de papel higiênico no mercado. No meio do corredor, a moça disparando. Olá, senhor. Que tal experimentar o nosso neve e folha dupla? Seda. Você falou, vou querer. Ela, tá bom. Só vou precisar que o senhor vá no corredor doze, tome uma feijoada enlatada e volte aqui. Ia ser maravilhoso. Uma vez eu tava no mercado, aí tava uma degustação de queijos na frente do negócio de vinho. Era vinho pra caralho atrás, a mulher na frente dos vinhos com queijo. Ela falou, quero degustar um queijo, senhor. Eu falei, tô ligado na sua já. Eu como queijo aqui, gostoso pra caralho. Aí você fala, não, mas esse queijo combina com tal vinho. E eu, tome no cu no vinho. Não venha não, porque eu tô ligado na sua. Eu como aí, o vinho é caro. O queijo é barato. Aí o vinho, 300 reais o vinho. Não vou gastar dinheiro com vinho, não. Posso até experimentar. Mano, não vou comprar vinho porra nenhuma. Ah, palhaçada. Esse seco é quanto? Me indeseis. Eu sou consumista. Não adianta. Eu acho que o cara é quem vai pro mercado olhar a prateleira dos vinhos. Porque todo mundo vira entendido de vinho, né? Entende porra nenhuma. Passar duas horas. Acho que isso aqui tem um toque meio... Porra, eu não entendo nada. Vinho pra mim é Dom Gole. Gostoso. Traz. Foda-se. Eu tô querendo saber de porra nenhuma. E que tem gente que olha... É duas horas. Sou melêa de vinho. Olha, não entende porra nenhuma. Aí eu olho e falo... Merlote. Suave guinom. Hum, esse aqui é cabernete. Esse aqui é bom. Eita, esse aqui é Malbec. Porra. A Boticário tá em tudo mesmo. Esse aqui eu não vale, não. Porque essa aqui é a garrafa nem é cheia. Que é meio seco. Eu não vou levar. Ah, esse branco. Branco é bom. Foda do branco é que teve uma tia minha que morreu de vinho branco. Aí o outro... Não vem não com essa porra dessa piada, não. Que tamo em 2022, tô com uma piada... Não, porque vinha um carro preto. Ela desviou, vinha um branco. Não vem com essa porraçada, não. Ei. Mas ela morreu com vinho branco mesmo. Ela tomou um vinho, tava estragado. Ela passou mal. E morreu no outro dia no hospital. A pessoa, caralho, irmão. Desculpa. Foi não, caralho. Porque vinha um carro preto, ela desviou. Viu, não, caralho. Essa é a minha zoeira. É o que eu amo fazer. Eu acho do caralho. Acho do caralho. Aí, eu gosto de ir no atacadão, que eu falei, né? Que no atacadão, o atacadão é gigante. Que é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom que tem tudo que tu procura. Mas é ruim que fica uma coisa de um lado, outra coisa 200 quilômetros do outro lado. Porque, porra, você vai, não. Vou comprar umas carnes com cerveja lá no atacadão. Aí tu vai na porra da carne. Aí, vou pegar a cerveja. A cerveja tá lá na casa do caralho. Aí, é como tu comprar a carne em Minas e buscar a cerveja lá em Rondônia. É um negócio nada a ver. Eu acho que quem inventou essa logística aí foi uma mãe crente. Pro filho desistir de beber no meio do caminho até chegar no outro lado. Tenho certeza. Só que eu não desisto, não. Se eu tô no foco, eu pego a carne, olho e falo, Oxe, eu vou. Não dá nem 10 reais de Uber, eu vou. Triste é no dia que você entra no mercado, aí você vai lá na coisa da cerveja. Aí, porra, tem quatro cervejas. As últimas, quatro caixas. As últimas. Você, puta que pariu, ainda bem. Quatro caixas de cerveja. Esqueceu o carro. Puta que pariu, tem que voltar pra pegar o carro. Deixa aqui. Pegar o carro. Aí você pega o carro, volta, levaram a cerveja. Se pra puta que levaram as quatro cervejas. As últimas quatro caixas que eu tinha. Ah, mas que se foda. Vou pra festa, se eu não beber cerveja, eu bebo outra coisa mesmo. Aí leva a Bavária. Aí. O cara, aí não, porra. A Bavária é boa. Ah, eu gosto de Bavária. E quando você tá de dieta, né? As compras pra fazer a dieta é maravilhoso. Porque em algum momento, um produto errado entra no carrinho que desvia toda a sua dieta. Porque você entra focado. Você entra e faz porra nenhuma. Aqui, ó, feijão, arroz integral, macarrão integral, peitinho de frango, verduras, frutas, folhas. Do nada cai um presunto dentro do carro. Mas tu lá. Presunto chama uma salsichinha, né? Por que não? Bota a salsichinha. Fala, não, mas salsichinha chama pão. Bota o pão. Porra, um pão com salsicha sem maionese não dá, né? Não, mas maionese sem ketchup também é foda. E a batata palha pra fazer o cachorro quente? Você bota, faz... Putz, vem dois amigos meus marconheiros lá pra casa amanhã. Pega a macaxeira com Nutella. Faz o seguinte, aproveita e pega dois malbouro lá no caixa pra mim. Mas tu fuma? Fuma não, mas já saí da dieta mesmo que se foda. Você perde o foco nas compras da dieta. Aí vamos pro caixa. Chega no caixa pra se foda. Que eu estranhei muito quando eu cheguei no caixa a primeira vez aqui em São Paulo. Porque aqui você tem que comprar a sacola, né? Lá no Recife, de onde eu sou, não tem como. Não compra sacola, nada. Você pega a sacola que quiser. Cheguei com um carrinho cheio de compra. A moça, vai querer sacola, senhor? Se a senhora deixar eu levar o carro? Fua. Aí ela, quantas? Vai botando aí, moça. Trinta, sei lá. Ela pegou o negocinho e foi... Tem? Eu falei, peraí. Mas tem que pagar a sacola? Ela, lógico. Eu falei, ah, porque eu sou do Recife. Lá no Recife, não precisa pagar. Aí ela, lá no Recife, né? Aqui sim. Eu falei, tacar a porra. Toma essa coca aqui pra senhora rotar quando depois que me engolir? Fechou a cara? Você vai tomar no cu, não? Fui botando, fui botando, botando. Falei, não é possível. Aí, do nada, eu coloquei uma goiabada e um queijo mussarela em cima da goiabada, junto. Aí ela parou e falou, eita! Cara, eu amo queijo com goiabada. É que eu sou mineira, né? Aí lá a gente usa muito a goiabada com queijo Minas. Aí eu falei, é lá em Minas. Falei, agora me devolva a coca que eu vou lhe arrotar. O caixa do supermercado é do caralho. Tem a porra das prateleiras pequenininhas que fica no caixa, né? Que tem tudo ali. Eu chamo aquilo ali de não preciso, mas vou levar. Que é do nada. Aí tem chocolate, barbeador, camisinha, fine, chiclete. Do nada, no meio do caixa pra você levar. Que aquilo ali é estrategicamente feito pra quem é casado há muito tempo. Aquilo ali é estratégico. Pra quem é casado há muito tempo, aquilo ali fodeu tudo. Porque você vai fazer as compras, chega em casa, dá um chocolate pra esposa. A esposa lhe ama, fica feliz. Aí você vai pro banheiro, pega o barbeador, se depila. Bota o fine, camisinha, broxa, passa a noite chupando chiclete. É triste essa retura. Muito obrigado, senhores. Só Cláudio Andrade, tamo junto. É nóis. Que noite boa do caralho. Tchau. 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 Tchau.